Olá, muito bom dia, tamo junto, tamo chegando. A partir de agora, seja bem-vindo, seja bem-vindo a você de perto, você de longe, meu amigo trabalhador, minha amiga trabalhadora, tamo junto. A partir de agora, eu, Rodrigo Lucas, pedindo licença pra entrar na sua casa, claro, pra deixar você muito bem informado, muito bem informada, aqui com o nosso Primeira Hora. Hoje é quarta-feira, meio de semana, dia 8 de janeiro, é a primeira quarta-feira do ano de 2020. Como é que tá você? Tudo bem? Como é que foi sua terça-feira? Tudo beleza? Tudo certinho? Espero que tenha sido 10, porque a minha foi excelente. Melhor ainda agora, chegando, trazendo muita informação, girando toda a região noroeste do estado, acompanhando, claro, todos os fatos, os acontecimentos do fim de semana, do comecinho de semana, você vai conferir agora comigo aqui no Primeira Hora, na página do Paranavaí, em destaque. Já quero mandar um abraço especial, pessoal da TV Live Interativa. Alô, Cianorte! Obrigado pelo carinho. Essa cidade acolhedora, Cianorte, a capital do vestuário, nosso carinho, nosso abraço. A você de perto, a você de longe, você de Moarama, você de Cianorte, você de Londrina, você de Maringá, você de Apucarana também acompanhando a gente. Pessoal lá no Japão também acompanhando a gente. Que bom saber que você tá no meio de nós, que bom saber que você tá aí do outro lado da telinha, ligado, plugado, antenado no que acontece aqui na região noroeste do estado. E olha, a gente vai começando aqui o programa de hoje falando a respeito daquele feminicídio que aconteceu na madrugada de ontem, aqui na cidade de Paranavaí. Por favor, me dá as imagens. Tá aí, você vai vendo o momento em que as ambulâncias chegaram ali no conjunto Luiz Norizete em Paranavaí. Segundo a polícia militar, uma jovem de 21 anos, ela foi morta a tiros pelo ex-companheiro. Segundo a polícia, a irmã da jovem relatou que o homem de 25 anos foi até a residência da vítima, ele tava com arma de fogo e ele ficou ali esperando até ela chegar. Ainda conforme as testemunhas, os dois entraram em uma discussão ali, o homem começou a ameaçar a jovem de morte, a família tentou cessar a discussão, tentou entrar no meio, mas o rapaz acabou se trancando com a moça no banheiro, onde efetuou dois disparos. Segundo a polícia militar, após os tiros, os familiares arrombaram a porta do banheiro e encontraram o casal já ferido, ambos aí na região da cabeça. Equipes do Serviço Móvel de Urgência, SAMU, foram acionadas. Uma equipe foi lá, constatou o óbito da mulher, ela que é identificada como Amanda Pereira Francisco, uma jovem aí de 21 anos. Que coisa, né? Começando a vida aí e acabando tendo a vida ceifada por esse homem de 25 anos. O homem que foi socorrido foi encaminhado para a Santa Casa de Paranavaí. Ele está internado sob escolta policial e o hospital ainda não confirmou qual o estado de saúde dele. No local do crime, a polícia apreendeu ainda um revólver calibre .38, uma porção de maconha que foi encontrada no bolso do homem e também a moto em que ele chegou ali no local, né? O corpo da mulher foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de Paranavaí e a polícia civil foi acionada e já está investigando este crime. É o primeiro feminicídio registrado no ano de 2020 aqui na cidade de Paranavaí. Que coisa, né, gente? Que situação trágica. Dois jovens, você vê aí, dois jovens, né? A mulher de 21, o homem de 25, começando a vida agora. Inclusive o casal tinha dois filhinhos, né? E inclusive, de acordo com informações, um dos filhos da vítima ainda teria presenciado essa cena, essa cena trágica, né? Complicada a situação, né? Aliás, o bairro Geraldo Felipe, o conjunto Geraldo Felipe e o conjunto Luiz Norinzete aqui em Paranavaí ultimamente têm dado o que falar, né? Muitos furtos, muitos roubos e dois homicídios e uma tentativa também de homicídio. Um rapaz foi acometido aí com seis disparos de arma de fogo ali no Luiz Norinzete. Que coisa, hein? Começamos o ano carregado aqui na cidade de Paranavaí. E olha, uma operação policial acabou inibindo a ação de assaltantes em um caixa eletrônico aqui na região noroeste do estado. Põe pra mim a imagem, olha só. Durante a manhã de ontem, os policiais militares de Indianópolis acabaram inibindo a ação de criminosos que tentaram realizar o arrombamento de um caixa eletrônico no centro da cidade. Audaciosos, não? Os policiais realizavam a operação Piraguaçu no combate ao tráfico de drogas na cidade e a presença de várias equipes fez com que os assaltantes fugissem do local sem concluir o furto, causando apenas danos no caixa eletrônico. Você vai vendo aí nas imagens o caixa eletrônico parcialmente destruído, né? Eles... deixa eu ver se eu entendi. Eles queriam furtar ali o dinheiro que estava dentro desse caixa eletrônico. Volta pra mim aqui. E aí, quando eles foram realizar esse furto aí, a polícia estava ali, né? Estava fazendo uma operação. E aí, os policiais chegaram no local e conseguiram inibir a ação desses indivíduos que fugiram sem levar nada. Põe pra mim a imagem de novo do caixa eletrônico. Olha só. Eles ainda, inclusive, destruíram ali parte do caixa eletrônico. Enfim, né? Eles queriam roubar o dinheiro, mas a polícia foi mais inteligente, foi mais esperta. E a presença dos policiais acabaram inibindo a ação desses marginais, desses vagabundos que acabaram dando seco nas canelas, acabaram correndo aí. E com certeza não vão voltar pra concluir o serviço, né? Vamos seguindo com a informação. Olha, o batalhão de polícia rodoviária encerrou os trabalhos da Operação Réveillon na manhã da última quarta-feira, no dia 2, com registro aí de 112 acidentes, 137 feridos e 8 mortes em todo o estado. No litoral, o trabalho preventivo foi essencial e não houve mortes e acidente de trânsito nas rodovias estaduais. O balanço ainda apontou uma forte atuação do batalhão contra a embriaguez ao volante, que resultou em mais de 2.800 testes etilométricos e 18 prisões em todo o estado. É, ontem, no programa de ontem, nós já falávamos sobre isso, né? Sobre os índices de acidentes aqui nas estradas. Nós trouxemos um levantamento no programa de segunda-feira, realizado pela Polícia Rodoviária Federal, que também encerrou aí as suas atuações da Operação Réveillon, né? E o que a gente tem percebido é que o motorista, muitas vezes, por conta de imprudência, tem causado muitos acidentes nas PRs e na BR aqui na região noroeste do estado, né? Às vezes, bebe um pouquinho mais, né? E acha que pode sair por aí dirigindo. Não, tô bem, tô bem. Acaba bebendo, acaba perdendo os sentidos e acaba ocasionando algum tipo de acidente. Então, eu quero falar pra você que me assiste nesse momento, pra você que vai pegar as estradas, você que vai... tá vindo mais um feriadão prolongado aí, que é o carnaval, né? O pessoal, geralmente, no carnaval, emenda sexta, sábado, domingo, segunda e terça, porque o carnaval cai na terça-feira. Então, você que vai pegar as estradas aqui na região noroeste, vai descer lá pro litoral, né? Banhar um pouquinho nas praias, preste muita atenção, tá? Use o cinto de segurança, faça uma revisão no veículo, né? Não deixe de levar a cadeirinha da criança, porque muitas vezes... Não, só vou daqui até ali. E aí acaba se envolvendo em um acidente e acaba ficando pior a situação. Então, tem que respeitar os limites de velocidade também. Tem que respeitar as leis de trânsito, né? As leis de trânsito estão aí. E, principalmente, se beber, não dirija. Se beber, não pega a estrada. Seja consciente, né? De repente, o cara tá levando aí uma família, bebe um pouquinho mais, acha que pode pegar o volante, e acaba ocasionando um acidente tamanho, né? Então, vamos ter consciência, né, pessoal? Pra que esses números diminuam ainda mais nesse ano de 2020, então, vamos ter consciência. Prudência no trânsito é o melhor remédio. Dentro e fora das estradas é o melhor remédio, né? Vamos falar de coisa boa? Eu quero falar da Reabilitar Clínica e Fitness. Olha, pra você que quer praticar uma atividade física nesse ano de 2020, aconselho você a dar uma passadinha na Reabilitar Clínica e Fitness. Lá você encontra musculação, você encontra natação. O que tem mais lá? A gente tem muita coisa na Reabilitar Clínica e Fitness. Só você indo lá pra conferir. Alô, Yuri, toda a equipe, tamo junto. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Reabilitar Clínica e Fitness. Na hora de praticar sua atividade física, um lugarzinho pra você ir é na Reabilitar Clínica e Fitness. Olha só o recadinho que eu tenho pra você. Roda lá. Quer praticar exercício físico e ter mais qualidade de vida? Venha para Reabilitar Clínica e Fitness. A Reabilitar oferece aos seus clientes fisioterapia, hidroterapia, hidroginástica, natação infantil, academia de musculação e treinamento funcional. Um ambiente totalmente climatizado para melhor desenvolvimento nas atividades. Uma estrutura com aparelhos de qualidade e profissionais especializados. Reabilitar Clínica e Fitness. Cuidando de você e da sua saúde. Vamos seguindo com a informação. Dá pra mim minha carequinha aqui. Bom dia, bom dia, bom dia pra você. Tamo junto. Você que tá chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o nosso Primeira Hora. Você acordando bem informada, acordando bem informada. Alô, Paranavaí! Acorda, Maria Bonita! Bora levantar, fazer aquele cafezinho gostoso, né? Acordar bem informado, bem informada. Você de Cianorte também, levantando bem informado. Moarama, toda a região noroeste do estado. Sempre, sempre, girando toda a região. E você, claro, sempre bem informado com a gente aqui no Primeira Hora, tá bom? Vamos tomar um cafezinho? Eu vou tomar o meu aqui e você toma o seu aí. Só um momentinho. Nada melhor do que você acordar, tomar o seu cafezinho. E, claro, né? Ficar bem informado, bem informada comigo aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Você que tá chegando agora aí. Prazer, Rodrigo Lucas, te fazendo companhia até as 8 da manhã. Girando com muita informação aqui na página do Paranavaí em Destaque, aqui na TV Live Interativa, aqui no nosso Primeira Hora, tá bom? Olha, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 62 mil quilos de drogas ao longo de 2019. O volume é maior que toda a série histórica da Polícia Rodoviária Federal no estado, que foi iniciada lá em 2010. No total de drogas apreendidas pelos policiais rodoviários federais, no ano passado, 58,2 toneladas são de maconha, 4 toneladas, 4 quilos aí, de cocaína e 648 quilos de crack. É muita apreensão, é muita droga apreendida, né? Até então, o maior montante de apreensões dessas três principais aí, desses três principais entorpecentes, que é o crack, a maconha e a cocaína, havia sido registrado em 2015, quando mais de 62 toneladas foram apreendidas no Paraná. Em 2019, os agentes da Polícia Rodoviária Federal também entraram aí em circulação e apreenderam mais de 39 milhões de carteiras de cigarro contrabandeados do Paraguai, 199 armas de fogo, 26 mil munições de diversos calibres, ou seja, é a Polícia Rodoviária Federal participando, fazendo a segurança e atuando para combater o tráfico de drogas, a criminalidade aqui na nossa região, né? Parabéns à Polícia Rodoviária Federal, atuante aqui na nossa região, combatendo aí o tráfico de drogas. Parabéns mesmo. Vamos seguindo com a informação, produção. Cadê o meu galo? Põe meu galinho pra cantar aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Tamo junto. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Primeira Hora. Você acordando bem informado, bem informada. Comigo, Rodrigo Lucas, aqui, todas as manhãs, na página do Paranavaí, em destaque. Olha, o passageiro da linha de ônibus aí, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Palmas, no Tocantins, foi flagrado com uma grande quantidade de produtos eletrônicos. Põe pra mim as imagens dos eletrônicos aí. Olha só, tudo isso daí contrabandeado. Ele foi preso na madrugada desta terça-feira, durante a abordagem da Polícia Militar na Estação Rodoviária de Umuarama. Essas mercadorias estavam em três malas e o proprietário foi identificado pela numeração das etiquetas ali, né? Das etiquetas. Ele foi qualificado criminalmente por contrabando e descaminho e os produtos foram encaminhados pra delegacia da Receita Federal de Guaíra. Mas dá só um zói. Flagra só. Olha o tanto de aparelhos eletrônicos que foi aí preso nessa linha, nesse ônibus aí de Santa Maria. Fazia a linha Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e Palmas, no Tocantins. Isso foi flagrado aí com a quantidade de produtos eletrônicos, contrabandeados. E olha, eu vou dizer pra você, pra onde que ia toda essa carga aí contrabandeada? Eu falo, né? O Paraná é caminho pros contrabandistas. O Paraná é o caminho, né? O pessoal vem lá de cima, lá do Mato Grosso do Sul, passa pelo Paraná pra entregar droga em Santa Catarina. Passa pelo Paraná pra entregar droga ou contrabando pra outros estados. E não é diferente com o contrabando vindo do Paraguai também, não. Bom, sai do Paraguai, Foz do Iguaçu e vai descendo, né? Vai descendo aqui pra região. Mas nesse caso aí, a polícia já bem equipada contra esses contrabandistas. Põe pra mim a imagem, tá aí, ó. Tudo isso daí foi apreendido e encaminhado pra delegacia da Receita Federal de Guaíra. Vamos nessa, vamos seguindo, porque aqui é assim, né? Uma informação atrás da outra, sem mimimi, meu querido. Sem blá, blá, blá. Não tem esse negócio de ficar de mimimi, blá, 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 que não. Aqui é informação passada a você com muita responsabilidade, como ela tem que ser passada, né? De uma forma diferente, do nosso jeitinho de fazer jornalismo, aqui na página do Paranavaí em destaque. Olha, morreu na manhã desta segunda-feira em Paranavaí, o jovem Wesley Rodrigues dos Santos, de 25 anos. Ele que foi vítima do disparo de arma de fogo. Ele estava internado na Santa Casa de Paranavaí, em estado grave. Estava com um projétil alojado na cabeça. Desde o dia 1º de janeiro, ele estava internado, quando ele levou um tiro em um bar em Amaporã, durante a madrugada. Segundo a polícia militar, o jovem foi socorrido por amigos e foi levado ao hospital municipal, mas devido à gravidade do caso, foi transferido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, para a Santa Casa de Paranavaí, onde acabou falecendo. Ainda de acordo com a polícia militar, no local, ninguém soube informar quem seria o autor do disparo e se era apenas ter ouvido o barulho do tiro. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Paranavaí e a polícia investiga a autoria da motivação deste crime aí na virada de ano ali, a Amaporã. É um caso complicado. Deixa eu colocar minha canequinha aqui. É um caso complicado de se falar, porque ali no local ninguém vai falar o que aconteceu. Ninguém viu nada. O cara chega na cara dura, o cara faz um disparo, mata o rapaz e ninguém viu nada, ninguém sabe de nada. Está estranha essa situação, né? Está estranha. Agora a polícia vai investigar para tentar achar o autor ou os autores dos disparos ou o disparo aí que acabou matando esse jovem ali em Amaporã. Olha, nos últimos dias, nos dias 16, 17 e 18 de novembro do ano passado, aconteceu na cidade de Barueri, no ginásio poliesportivo José Correia, o sul-americano de jiu-jitsu. Põe para mim a imagem do fera aí, está aí, está vendo esse fera aí? O paranavaiense Bruno Martins, de 32 anos, ele foi vice-campeão da competição. Ele disputou com mais de 15 competidores da América do Sul na categoria leve de até 76 quilos e entre eles, alguns também, multicampeões, até campeões mundiais do esporte. De acordo com ele, ele teve ali uma lesão que acabou tirando o primeiro lugar. Agora eu vou te contar, se ele não tivesse essa lesão aí, meu querido, era pódio na certa. Esse menino é fera. Agora, o que eu chamo a atenção aqui dos paranavaienses, né? O esporte de Paranavaí, o esporte aqui na nossa cidade, é muito pouco divulgado. Primeiro, muito pouco divulgado e não tem apoio. Não tem patrocínio. Você vê, o rapaz aí, o Bruno, ele é campeão sul-americano de jiu-jitsu. E aí, o que acontece? O cara está sem nenhum, nenhum patrocínio. Ele tem que bancar as viagens, ele tem que bancar as inscrições. Por quê? Porque não tem incentivo de Paranavaí, né? Agora, vou te falar uma coisa. Não tem futebol mais em Paranavaí, porque o ACP caiu para a Série C. Não sei nem se vai ter o jogo do ACP esse ano. Se alguém puder me informar aí se vai ter ou se não vai ter. Se o ACP vai entrar na Série C ou não vai entrar na Série C. Conseguiram acabar com a única alegria que tinha em Paranavaí, que era o esporte, né? Que era o ACP aí. Conseguiram acabar com o time do ACP, né? Aí joga para um, joga para um, o outro joga para outro. Não, o ACP, não sei o quê, não sei o quê. O fato é que o time, aquele time que foi campeão em 2007 já não existe mais. Já não existe mais. Série C esse ano, né? E aí, campeões como esse, que precisam de incentivo, não tem incentivo. Então você que queira ajudar o Bruno, entre em contato com a gente, tá? Nós vamos passar o seu contato para o Bruno, para que você possa ajudar esse campeão aí. Você vê, o cara é campeão sul-americano, sul-americano de jiu-jitsu. Eu sou campeão sul-americano de boxe. Sabia, ô, Julinho? Hã? Hã? Vai. Vou te contar. Põe a imagem de novo do Fera aí. Tá aí, ó. Esse aí é o Fera. Olha a medalha aí, ó. Parabéns, viu, Bruno? Parabéns em nome aqui de toda a equipe do Paranavaí em destaque. Parabéns para você. E continua nesse caminho, tá certo? Com incentivo ou sem incentivo, continua nesse caminho. Você tem futuro e logo, logo, quero ver você brilhando na seleção brasileira de jiu-jitsu. E olha, gente, um crime que chocou toda a cidade de Umuarama. Débora de Souza Reis, de 28 anos. Põe a imagem pra mim da Débora aí, por favor. Tá aí, ó. Essa linda moça aí, né? Ela teve 75% do corpo queimado em incêndio criminoso no dia 29 de dezembro. Ela acabou morrendo na manhã dessa terça-feira. Ela estava internada no centro de tratamentos de queimados do Hospital Universitário de Londrina, o HU, pra onde ela foi transferida de helicóptero. Pra você ter uma noção, foi transferida de helicóptero na quinta-feira. A autora do incêndio, uma adolescente de 17 anos, está internada no centro socioeducativo, no SENSE. Eu vou contar o que aconteceu. Elas moravam no mesmo prédio. Moravam no mesmo prédio. E em depoimento pra polícia civil, ela disse, a autora aí, disse que houve um desentendimento entre as partes. E aí, a Débora foi trancada nesse quarto. Olha só a mentalidade dessa menina. Olha a crueldade dela. Ela trancou a Débora neste quarto e atiou fogo no quarto. Pra você ver. Põe a imagem da Débora pra mim de novo, por favor. Tá aí, ó. Olha só a Débora. Uma menina linda. Uma menina linda. Inclusive, ontem, assistindo os telejornais, a mãe, desesperada, né? Falando que queria justiça. A gente sabe o que vai acontecer com essa adolescente, né? A gente sabe o que vai acontecer. A justiça não existe pra esse tipo de caso. O adolescente, ele vai preso, ele vai, não vai preso, ele vai apreendido, né? Porque tem que falar apreendido. Adolescente, ele vai apreendido, e logo, logo tá na rua de novo. E aí, essa mãe chora, e aí, essa família chora, porque não tem mais a sua filha ao lado, né? Põe pra mim a imagem da filha de novo. Tá aí. Olha só, infelizmente, Débora de Souza Reis, 28 anos, gente. 28 anos. Nosso sentimento aí, a família da Débora, mãe, inutada, toda a família aí. E agora, né? Agora, a polícia civil entrou na jogada, e vai investigar essa situação aí. Essa história tá mal contada. Tá mal contada. Tem algo de errado aí, como diz o baiano, né? Algo de errado não tá certo nessa história aí. Agora, a polícia vai investigar essa situação, e vai tentar chegar aí. O que teria motivado? O que teria motivado essa discussão? E o que teria passado na cabeça dessa adolescente pra ter colocado fogo aí, ateado fogo contra a Débora? Né? Vai saber. Vai saber. Vamos seguindo com a informação. Gente, olha só essa notícia. Você gosta de beber, Juninho? Gosta de beber um isquim? Hã? Gosta de beber um isquim? Você em casa aí, gosta de beber um isquim? Tem gente que só bebe whisky importado, né? Johnny Walker, e tal e coisa, e coisa e tal. Eu não sei marca de whisky, porque eu não bebo, né? Eu falei, eu só bebo suco pratos. E olha lá ainda, e água, e olha lá ainda, né? Mas presta atenção nessa matéria. Foi preso em flagrante, na manhã da última segunda-feira, em Paissandu, o ex-prefeito da cidade, por suspeita de falsificar bebidas alcoólicas, de acordo com a polícia aí, Laurindo Palma, põe as imagens do local primeiro, põe as imagens do local, olha aí, esse local aí, Laurindo Palma, de 90 anos, ele foi o primeiro prefeito de Paissandu. A Vigilância em Saúde realizou uma operação para retirar todo o aparato encontrado lá na casa do prefeito. Rapaz, mas tinha muita coisa, hein? Mas tinha muito isquim? Olha só tanta coisa que foi encontrada ali. Ele pegava o uísque da marca famosa, né? E aí alterava o uísque ali, enfim. E de acordo com a informação, pasmem os senhores, hein? Pasmem os senhores. De acordo com a informação, volta pra mim aqui, de acordo com a informação, ele será candidato este ano. É isso mesmo que você ouviu. Ele vai ser candidato a prefeito este ano. Esse cara de pau aí que falsificou os uísques. Agora, o tanto de magnata que não comprou uísque aí caro pra dedéu, porque esses uísques são caros pra dedéu, né? E pagou uma grana, porque não é barato não. E passou mal com esse uísque aí. Rapaz, põe a imagem da casa. Olha só o tanto de uísque que foi encontrado na casa desse ex-prefeito. Mas que vergonha, hein? Seu ex-prefeito. E ainda vai ser candidato à prefeitura da cidade? Xiii! Não sei não, hein? Não sei não. Alô! Alô, Pai Sandu! Pai Sandu que assiste a gente, a cidade de Pai Sandu. Nosso carinho, nosso abraço pra o pessoal lá de Pai Sandu. Ó! Ó! Abre o olho, hein? Abre o olho você que vai votar em Pai Sandu, hein? Muito cuidado com quem vocês vão colocar, com quem vocês vão eleger aí em Pai Sandu. Né? É complicada a situação, né? Complicado. Eu já vi cada coisa que eu vou te contar. Né? Ah, Maria! Que coisa! Ô, gente! Você sabe que no Natal, no Natal tem as árvores de Natal, não tem? Você pega lá, você compra a sua arvinha, muita gente já tem a arvinha guardada em casa, né? Vai lá, pega a arvinha, coloca a arvinha lá, enfeita a arvinha. Olha só o que aconteceu aqui na região noroeste do estado. Põe pra mim a imagem. Você tá vendo essa árvore aí? Era pra ser uma árvore de Natal. Uma planta na calçada da residência acabou chamando a atenção dos policiais de plantão que passavam pelo Jardim Botânico em Cianorte. Durante a noite da última segunda-feira, por volta das 9 horas e 30, a equipe da Rádio Patrulha estava em patrulhamento pela Rua José, Rasque. Quando acabaram visualizando no quintal de uma casa sem muro, um pé, você sabe do que, meu querido? Volta aqui pra mim. Sabe do que? É aquela arvinha do mal. É isso mesmo! Um pé de maconha. Põe pra mim a imagem de novo. Tá aí, ó. Um pé da popular canabisativa. Após verificar que realmente se tratava da planta, foi realizado o contato com o morador do local. Ele não soube informar a origem da planta. Peraí, 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 paraí, peraí, paraí, peraí, paraí, peraí. Volta pra mim aqui. Olha o tamanho da planta que estava na frente da residência do cara. Põe pra mim a imagem de novo. Olha o tamanho da planta da canabis. E o cara chega pro policial e fala assim, eu não sei. O policial chegou lá e falou assim, e aí, de quem que é essa droga aí? De quem que é essa... de quem que plantou essa plantinha aí? O cara olhou pro policial e falou assim, não sei. Ué, mas não tá em frente à sua casa? Não tá em frente à sua casa? Você não sabe de quem que é? Não, não sei. Apareceu, cresceu aí, apareceu. Ah, contar outra história, rapaz. História pra boi dormir. Põe imagem pra mim da canabis aí. Olha o tamanho do pé de maconha que foi encontrado. O indivíduo foi encaminhado até a 5ª Companhia Independente de Polícia pra lavratura do termo circunstanciado ali. Não vai ficar preso. A gente sabe que não vai ficar preso, né? Ele queria fazer o Papai Noel ficar doidão. É, a sorte do Papai Noel foi que não deixava os presentes embaixo dessa arvinha aí, né? Porque se tivesse deixado os presentes embaixo dessa arvinha aí, meu Deus do céu, o Papai Noel estaria loucão nessas horas, né? O que que agora? Vambora? Vamos nessa! Não temos tempo mais pra nada. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Eu volto contigo amanhã, quinta-feira, trazendo muita informação aqui no nosso Primeira Hora, tá bom? Beijo no seu coração, a gente se fala, a gente se vê. Até mais! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho